Mas essas crianças só atrapalham a vida das polícias! Será que a barra tá limpa? Tá bom! Mas eu não vou poder ir agora não, viu? Que lugar é esse? Parece pra onde eu tava! Cachorro latindo, eu tenho que cuidar! É um lugar perigoso! Será que eu vou conseguir pegar alguma coisa daqui? Vou ter que tentar, não posso sair sem nada! Não dá! Lívia! Olha só! Nossos novos brinquedos Timmy Tots! Que lindo! Isso é Timmy Tots! Você gosta dele? Timmy Tots? Timmy Tots, Lívia! Você gosta deles? Eu não sei, tô conhecendo agora! Sério? Então vamos abrir pra mostrar pra você cada vez, vamos! Então abre primeiro pra mostrar pra Lili! Sim! Olha só, Lili! Vamos abrir a caixinha! O que será que o meu vem? Que lindo! Vem com uma chupetinha, meninas! Olha que lindo! Que lindo! E também olha o meu bebezinho! Ele é um cute cute! Olha só, meninas! Ele é super fofo! Ai, que fofinho! Vamos ver o seu aí! Ufa! Acho que consegui me livrar do cachorro! Pelo jeito tem mais! Mas é tão longe! Que cachorrinho horrível! Pior que os guardas da prisão! Bem mais perigoso! Eu vou ter que procurar alguma coisa! Eu tenho que levar alguma coisa! Eu não posso sair de mão vazia desse lugar! Lívia, o seu parece ser muito lindo! Olha que lindo! Então vamos ver ele de perto! É! Eu quero muito ver ele de pertinho! E Lívia, você viu que ele tem a pele macia? Não! É verdade! Ele tem a pelezinha macia! Que nem é de um bebê de verdade! Eu não vi, né? Tô acabando de abrir hoje! Passa a mão, Lili! Só que isso aqui dá pra ficar com ele em todo lugar que você for! Agora é hora da gente saber o que ele faz! Tá! Olha só, Lili! A gente tem o modo normal e o modo de som! Vamos ligar no modo normal! É, olha aqui ó! Normal ou som? Eu já liguei o mesmo! Deixa eu ver aqui! Fale com o seu Tinnitus no modo normal! Normal, deixa eu ver! O bebê responde e balança o corpo! Será que a barra tá limpa? Não sei não hein! Tem que tomar muito cuidado! Mas eu tenho que entrar! Eu tenho que pegar alguma coisa! O cara parece ser meio perigoso! Mas eu tenho que ir! Eu tenho que entrar! A luz parece que tá apagada! A gente tá dormindo! Acho que eu consigo entrar tranquilo! Acho que dá certo! Olha só, Lívia! Dá pra você deixar ele sentado! Ou deixar ele em pé! Muito legal! Também dá pra você alimentar ele! Tá vendo? Ou a chupeta ou a mamadeira! Fica escutando! Ele tá comendo! Tá vendo? Muito fofo! Né? Olha! Se você deitar ele assim! Ele começa a se mexer pra um ladinho e pro outro! Vamos ver se ele... De um lado pro outro! Vamos ver se ele mexe! Olha isso! Tá mexendo! Ai, ele é muito fofo, né meninas? Essa janela? Quem sabe eu dou uma olhadinha nessa janela pra tentar! Fica aqui! Fica aqui! Cuidado! Muito cuidado que eu não posso acordar ninguém! Meninas! Vocês ouviram esse barulho? Eu ouvi! E agora? Ai meu Deus! Ah, mas tá chorando! Tá tinto! Será que eu posso ir? Vai ver se você? Vamos! Ai! Ai meu Deus! Vem Lívia! Tem gente acordada! Tem que esperar! Tem que ter paciência! Aqui tá perigoso até pra ladrão! Esperar um pouquinho! Tenha calma! Tenha paciência! Uma hora vai dar certo! Vem mexer na cortina! Ai meu Deus! Tem gente invadir na nossa casa! Sim! Agora eu acho melhor a gente ligar pra polícia! Vamos olhar pela janela antes! Vamos olhar pela janela antes! Ai meu Deus meninas! É impressão minha ou eu vi uma sombra pra lá? Uma sombra? De uma pessoa! Ai meu Deus gente! Vamos ligar pra polícia! Polícia! Eu tenho que entrar aqui com muito cuidado! Muito cuidado! Eu acho que tá tranquilo! Eu tenho que ter muita cuidado! Muito cuidado! Muito cuidado! Não tem cuidado! Eu vou acordar as pessoas na casa! Como é que eu vou conseguir pegar o que eu quero? Devagarinho! Devagarinho! Muito devagar! Devagarinho! Muito devagar! Quintena esteve! Quintena pôr! Quintena pôr! Quintena pôr! Quintena pôr! Obrigado.